Mano, se liga a evolução dos mullets, tá ligado? Nos anos 80 tinha vários jogadores de futebol, cantores, sertanejo, principalmente com aquele corte um pouco maior também. Esse daqui, ó, de bigodinho, tá ligado? Bem marcado. Mano, eu tenho foto, véi, desse jeito, mano. Pixitãozinho chororó, cê é louco. Esse daqui, mano, esse daqui não tá indo nos anos 80, tava aqui, ó, nos anos 2000 e pouco, onde a galera já mandava um cavão de cria, e agora os modernos, tá ligado? Principalmente, mano, jogadores argentinos. Tem vários que usam, tá ligado? Ó, como que fica, mano, maiorzinho aqui na nuca, pra não tomar uns tapão na escola, tá ligado? Cê é louco, mano, cortezinho moderno, com encaixadinho aqui no degradê, com short fringe na testa aí também. Cê é louco, mano, ó, bem moderno o bagulho, né? E tá vindo forte, mano, cês vão lançar mullets? Comenta aí, mano, que eu quero saber. E se tiver foto, já me manda aí que eu quero fazer outro vídeo desse daqui, mano, com vocês, meus seguidores de mullets. Sabe, isso é engraçado, cê é louco. Aí...